Música O câncer de boca é o quinto tipo que mais afeta os homens no Brasil e segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, deve atingir mil catarinenses somente em 2022. Para alertar cirurgiões dentistas, clínicos gerais e estudantes de odontologia sobre o tema, um seminário de saúde bocal ocorreu na Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira. Numa perspectiva de sensibilizar a classe odontológica para um olhar mais cuidadoso com todos os pacientes, todos os usuários que chegam aos serviços, seja serviços públicos ou privados de saúde, para a questão do câncer de boca. Uma das palestrantes do evento, a cirurgiã dentista Mariana Camparotto, abordou a adequação bucal do paciente já diagnosticado com o câncer e que vai ser tratado com radioterapia. A partir do momento que ele fez o diagnóstico do câncer, que vai ser o início das palestras do dia, ele tem que estar com a boca 100% livre de foco de infecção, para não ter nenhuma intervenção durante o tratamento antineoplásico. Então o dentista atua nessa área, que é muito importante, extraindo o dente, tratamento de canal, removendo o cárie, limpeza. Então essa é uma parte muito importante do tratamento. O seminário foi uma promoção da Coordenadoria de Saúde Bucal da Prefeitura de Florianópolis, com apoio da Comissão de Saúde do Parlamento.